Aí você se preparou pra aquele show, você se arrumou, você foi, chegou lá, queria ouvir ao vivo, aí o cantor chegou no refrão e falou Só vocês! E aí você que teve que cantar. Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é com você, você comigo. O vídeo de hoje é de um assunto que eu já falei lá do comecinho do canal, assim, fazia tempo que eu pensava Eu preciso refazer esse vídeo porque ainda é uma coisa que me incomoda. E aí esse fim de semana, andando por aí nas ruas, dirigindo e tal, Tava ouvindo o rádio, fui vendo algumas músicas da atualidade que estão fazendo isso, que é a questão de jogar pro público cantar. Dudu, mas peraí, não é legal no ao vivo mostrar que o público tá cantando a música? Não é legal mostrar que o público conhece a música? Aquilo não pode influenciar as pessoas que estão ouvindo a entender que a música é famosa, que a música faz sucesso? Calma lá, depende e depende de muitos fatores. Hoje eu vou falar pra vocês por que que isso é ultrapassado, por que que isso é deselegante e diria até que em alguns casos falta de respeito. Deixa o like no vídeo logo no começo, ajuda a nós. É muito importante mesmo, é de graça e você não precisa fazer mais nada. É só dar o like e assistir o vídeo aqui agora. Você se irrita com o... Só vocês, só vocês agora, só vocês. Quando, já pensou se... Eu sei que são situações diferentes, tá? Mas imagina que um pedreiro tá subindo a parede de uma casa. Aí na hora que ele vai fazer assim, o finalmento da parede, ele fala pros donos, Só vocês. Os donos, eu não sei, eu tô pagando pra você subir a parede. Não, é só vocês, toma o tijolo. Ou joga o tijolo assim, aí cai na cabeça da pessoa e tal. Ou o médico tá lá fazendo cirurgia, bem na hora que vai cortar a tirinha da vasectomia ali. Aí fala assim, pega pra mulher e fala, só você. Ou então pra mulher e pras amantes. Só vocês. Aí vai todo mundo lá querer cortar o saco do cara. Não existe isso. Claro que na música, é diferente a leitura dessa situação. Eu acredito, vou falar primeiro que eu acredito e depois o que que eu vi que isso me irrita bastante. O que mais me irrita, inclusive. Eu penso assim, esse negócio de deixar a galera cantar, tem que ser pra quando é realmente uma música que Ou já é um clássico sertanejo, ou aquela música realmente furou uma bolha lascada, Foi um sucesso numa outra versão e agora naquela versão ali, tá sendo uma releitura, uma coisa comemorativa. Eu acho que isso faz mais sentido. O que mais me irrita, quem me segue aqui há muito tempo sabe disso que eu já falei em outras situações. O que mais me irrita nesse negócio de só vocês, é quando é uma música nova. Uma música nova de um artista lançando essa música. Mas aí, hoje em dia, tem um costume chato pra caramba, que é de soltar as guias das músicas pros fã-clubes. Solta as guias nos grupos de WhatsApp, nos grupinhos lá. E aí esse povo aprende. Aí vai pro show do DVD, na gravação e tal. E aquela música que vai ser a música de trabalho mesmo, eles já vão sabendo, né? Esses fãs já vão sabendo a música. E aí o artista me faz o favor de deixar os fãs cantarem a primeira parte da música. Eu não sendo fã, não fazendo parte desses fã-clubes e tal, eu quero saber o que tá falando naquela música de sucesso. Naquela música inédita e tal. E quando isso acontece na primeira parte, joga o refrão pra galera, ou pior ainda, o comecinho da música. Pra galera completar, cantar junto, cantar junto não, parar de cantar pra galera cantar. Eu não entendo o que tá sendo falado. É diferente de, sei lá, vamos falar um clássico. Uma página de amigos, batida pra caramba, inclusive. Uma página de amigos, no refrão. Bom, gente, são vocês. Como é que eu posso ser? Aí o povo, amém. Vai virar aquela sussurradeira danada. Mas você sabe, tá falando amigo de alguém que eu tanto amei. Porque você conhece a porra da música. Eu vou citar um exemplo do... Dudu, você tá falando isso por falar, que você não tem exemplo nenhum? Eu tenho vários. Vários. Mas eu vou falar de um que eu estava presente. Inclusive um DVD que eu adorei. Adorei e fui muito bem tratado. Que foi o DVD no início do ano passado, em 2023, do Zenete Cristiano. Fui muito bem tratado. O DVD foi muito bem organizado, muito bem estruturado e tudo mais. Mas aí, eu não conhecia... Acho que era a música do Baldi. Eu não conhecia a música do Baldi lá. E os fãs já conheciam. Os fãs já conheciam. E se você for ouvir, for lá no Spotify agora e colocar a música do Baldi na versão do DVD lá. O Escolhas. O álbum chama Escolhas. Você vai ver que na primeira parte do refrão, o Zenete Cristiano joga pro público cantar. Porque aqueles fãs que estavam lá, sabiam já. Eu não fazia ideia. Quando chegou no refrão, eu não tava entendendo nada. Eu sabia que tinha um negócio que falava de Baldi. Eu falei assim... Alguém fez uma música pra um Baldi? Será que a pessoa apaixonou num Baldi? Tô brincando. Eu não vou zoar isso porque... Eu tenho uma música que fala de Baldi também. Uma composição minha. Que lógico que vocês não conhecem porque eu nunca publiquei. Mas... Tem gente doida pra tudo, né? Inclusive pra fazer música pra Baldi. Qual eu. Mas eu não entendi a música. E aí depois, eu pensei que fosse fazer alguma montagem lá na hora. Mas não, realmente deixar daquele jeito na primeira parte da música. Não. Os Zenete Cristiano não cantam. Cara, aquilo me tira a vontade de ouvir a música. Aquilo me deixa desanimado pra continuar. Porque eu falo... Ah, eu já não entendi aqui. Pula. Próxima. Eu tenho essa sensação. Dudu, você é muito chato. Eu não tenho essa sensação. Eu adoro quando o público canta porque mostra que a música é um sucesso. Mas isso é o pensamento de quem ouve música. E não de quem escuta música. Se você não sabe a diferença, vai pesquisar. Já tá errado aí. Só de não saber essa diferença. A diferença de quem ouve pra quem escuta é muito grande. Eu gosto de escutar. Eu gosto de entender. Se isso é chatice, perdão por ser chato. Perdão por querer entender uma letra. Perdão por querer apreciar uma boa música. Assim como eu quero apreciar uma boa comida. Eu quero apreciar um bom passeio. Eu quero apreciar boas companhias. Eu quero apreciar uma boa música. E o mínimo de se apreciar uma boa música é entender do que ela se trata. E a música que eu tava ouvindo. O que eu tava ouvindo, na verdade, né? Aquela rádio que eu falei, tava dirigindo e tal. Tava tocando a música... Tava tocando alguma coisa dessas duplas da atualidade. Dessas musiquinhas copia e cola, sabe? Essas músicas tudo igual. Tudo bebeio. Mesma bosta sempre. Nossa, nem parece que eu sou um youtuber sertanejo, né? Eu fico falando mal. Mas foi fazer o quê? É tudo a mesma coisa mesmo? Não tô mentindo? Vocês começam a preocupar, eu digo, começar a mentir. Aí, eu ficava trocando de rádio. De estação de rádio, assim. Porque essas músicas não dava. Você fica jogando pro povo. Os caras já é tudo... Jorge Akanca, tudo assim. Eu não entendo nada. Ainda vem, joga pro público. Aí que eu não entendo porra nenhuma mesmo. Eu mudei pra uma rádio que eu não lembro qual que era. E tava tocando uma dessas novas do Rio Negro e Solimões. Cara, eu acho que ela chama Bão pra Aprender. Bão pra Aprender. Eu treino assim. E aí, eu não conhecia a música. E aí, eu tô ouvindo e tal. Tô prestando atenção. E de repente, jogou pro público cantar. Me irritou. Eu amo o Rio Negro e Solimões. Eu amo o respeito que eu tenho. A admiração que eu tenho. Mas eu não aguentei. Eu falei, ah não, cara. Não é possível. Não é possível. Parando com isso. Dudu, mas como é que faz isso então? Pro público cantar junto? Eu acho que. Não que eu esteja cagando regra. Mas é porque eu acho que é o sensato a se fazer. Os fãs já sabem tal música? Pega a música. A música sempre tem duas partes. Sempre. E hoje em dia, com essas coisas tudo resumidas. Com essas coisas tudo fast food de música. A música tem a primeira parte. Depois vem o arranjo do meio. E depois vai repetir de novo. Repetir de novo é uma redundância, inclusive. Vai repetir. Quando repetir. Quando for repetir o refrão. Lá na segunda vez o refrão. Aí joga pro público. Ou melhor. Pra mim o ideal. Canta a música toda. Porque você. Você que é artista assistindo isso aqui. Eu vou te contar uma coisa. Talvez você não saiba. Por que eu tô falando pra você cantar a música toda? Você é o cantor. Não sei se tinha noção disso aí. Mas você é o cantor. Cantor canta. Entendeu? Cantor canta. Talvez tem gente que tá. Hoje em dia no sertanejo atual. Tá com essa dificuldade. De entender que cantor canta. Aquele negócio. E só vocês. Joga o microfone aqui. O microfone é na sua boca. Não é pra plateia. Em determinados casos. Em determinados momentos. Agora toda música. Todo momento. Isso. Tô falando de show. Agora tô falando até de DVD. Tô falando de gravação. Gravação que fica oficial. O ideal seria. Canta a música inteira. Aí depois quando fizer. Finalizou a música. Aí o povo vai aplaudir. Aí você pega e fala. Aí você pega e já puxa o refrão. Como é que eu posso ser amém? Até mais lento. De alguém. E joga pros outros. Que eu também. Aí beleza. Pra finalizar. Fica bem bonito. Fica. Fica até emocionante. E tal. Não perde. O. O andar da música ali. Sabe. A gente que tá acompanhando. A gente que tá prestando atenção. Eu acho que fica até mais grandioso. Mais profissional. Mostra que você. Domina ali. Toda uma plateia. Todo um público. Até porque. Eu vou falar uma coisa. Já no final do vídeo. Porque eu sei que pouca gente vai chegar no final do vídeo. Pra eu ouvir isso aqui. Essa técnica de usar. Pra jogar pro público cantar. É ultrapassada. Isso. Antes. Vamos jogar aqui uns 15 anos. Há uns 15 anos. Isso. Parecia ser uma estratégia. Para as outras pessoas. Entenderem. Que. Tem um público cantando. E aquela música é boa. Aquela música faz sucesso. Já tem gente que conhece. Puxa. Tem um tanto de gente que conhece. Eu também devo conhecer essa música. Eu preciso conhecer essa música. Olha o tanto de gente que tá cantando ali. Só que isso. Já ficou ultrapassado. Todo mundo sabe. Que tem muita música. Inédita. Que o artista leva. Meia dúzia de pessoas pro estúdio. Ou às vezes até menos. E depois triplica. Quadriplica. Quintuplica. Sei lá como é que fala. Aquelas vozes. Pra parecer que é uma plateia grande. Isso tá manjado. É sério mesmo? Que vocês acham que vocês estão enganando alguém ainda com isso? Vamos usar a estratégia pra fazer divulgação. Vamos usar a estratégia pra música chegar. Vamos. Mas vamos usar a estratégia mais inteligente um pouquinho. Um pouco. Alguma coisa mais atual. Vamos parecer um pouco mais profissional. Cantor é pra cantar. O público tá ali pra contemplar. Lógico que pode cantar junto. Mas você vai ficar jogando pro público toda hora. Você quer o que com isso? Divertir? Vai pro par de diversão. Vai pro shopping. Ali você tá trabalhando. E você vai entregar um produto. Você vai entregar o resultado do seu trabalho. Do seu empenho. De todo um planejamento. Se isso é ser chato. Me perdoe pro ser chato. Me perdoe pro pedir o mínimo. Porque quem concorda com isso. Quem que for público. Falar assim. Eu não me importo. Eu acho legal. Está condicionado. A aceitar isso. Está condicionado. Não tem como você comer. Arroz a vida inteira. E quando chegar nos 30 anos. Você fala assim. Não vou mais comer arroz. Você vai sentir falta. Então se você. Desde criança. Essa geração atual. Acostuma que o povo que joga. Só pro público cantar. O tempo todo. E ouve a versão oficial da música. Que joga na primeira parte. Pro público cantar. E eles acostumaram com isso. Desde criança. Pra eles. Pra quem gosta de bosta. É um prato cheio. Você entendeu? A pessoa tá acostumada. É um elefantinho. De circo. Que o domador. Chega lá perto dele. Faz um gesto. E o elefante vai. Levanta a pata. Por que ele levantou a pata? Porque. Ele. Aprendeu desde o começo. Colocava uma chapa quente. Lá de barra da pata dele. E aí. Ou um espinho. Alguma coisa. E toda vez que o dono. Fazia um gesto. E ele. E ele tava com aquela pata ali. Que ele colocava no chão. Ele tinha que levantar. Porque senão machucava a pata. É. Olha que exemplo maravilhoso. Que eu dei. E aí ele ficou condicionado. Daquilo. O elefante acha que é normal. Levantar a pata. Quando vê o dono. Aí as pessoas. Dessa geração. Acham que é normal. Ficar jogando pro público. E você não entender nada da letra. Então. Esse negócio de só vocês. Me irrita. Porque eu acho antiprofissional. Eu acho uma falta de respeito. Com a gente que não conhece a música. Por exemplo. E eu acho até. Pretencioso. Se a sua música. Não for. No mínimo. No mínimo. Nível de. Não vou pegar um. Grande estouro. De um artista. Vamos pensar num artista aqui. Vamos por exemplo. Pensar em. Em Vitor e Léo. A gente pensa em Vitor e Léo. E fala. Grande sucesso. Você vai pensar em Borboletas. Em Fadas. Em Tem Que Ser Você. Vida Boa. Vamos pensar na. Se a sua música. Não for. Pelo menos. Uma cinto falta de você. Ela não é lá do B. Mas ela também fica ali. Mediando. A questão. Tá muito sucesso. Se a sua música. Não for. Pelo menos. Eu sinto falta de você. Você. Tá sendo pretencioso. E ficar querendo mostrar. Que o público. Canta essa música. Que ela é muito conhecida. Deixa ela ser conhecida primeiro rapaz. É. É muito chato isso. Eu não gosto. Eu prefiro ver o cantor cantando. Que eu acho que foi pra isso. Que o cantor foi feito. Eu prefiro ver. Ouvir uma música. Uma gravação oficial. A letra completinha. Eu quero entender. Eu quero entender. Sempre deu certo isso. Por que que agora. Acham que não deu certo. As estratégias. Do só vocês. Estão fracas. As estratégias estão ultrapassadas. E não engana mais ninguém. Se você também. Por um acaso. For chato. Como eu. Como me chamam. E se incomoda. Com esse negócio de só vocês. Toda hora. Só vocês. Canta aí. Canta aí. Porra. Deixa nos comentários aí. Alguns exemplos. De músicas que acontecem isso. E você. Se incomoda. Nem que seja minimamente. Beijo no coração. E até o próximo vídeo.